olá pessoal seja bem vindo ao canal o rei do mel pessoal eu só vou mostrar aqui hoje como transferir as isca pet na mata então só vou mostrar por detalhes porque eu tô com pouca memória mas graças a deus em breve virá uma câmera onde vai mudar tudo por aí do mel certo agradecendo a deus pelos inscritos agradecendo também a você que faz parte do canal do mel e você que ainda não faz parte se inscreva e deixe seu like ok então vou fazer esse vídeo mostrando apenas alguns detalhes aqui está tudo material milgueira certo pessoal só para mostrar tá cheio litro mas também mostrar a importância do jornal completamente úmido olha só pessoal já tá aí tudo né já foi tirado da escapete pessoal bem sequinho quase não estourou o vaso de mel tem um pole bem sequinho agora é só organizar o ninho e fechar é que já é um pouco escuro tá entrando as abelhinhas no macacão onde as apps não entra elas estão entrando né sem macacão não tem como lidar com essas abelhinhas certo pessoal então já 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 mostra tudo organizado aqui só como ficou né uma estrutura fixa na parte da árvore uma caixinha bem vedada para não entrar furídeo agora já estão voltando ali as campeiras já botei aqui o caixinho mantido antigo né que tem o feromônio amarei com arame aqui para não soltar estrutura bem firme e amanhã vou trazer o telhado né a princípio está tudo certo ok então já volto aí na outra na outra transferência outra canuta vai ser duas no mesmo fim de tarde também a estrutura da mesma forma está tudo aí o material agora é torno na hora que eu abrir aí certo o estado pessoal desse litrão mais uma umidade ó olha ali ó tá pingando a umidade não é mel pessoal é a umidade mesmo aqui ó do litrão ó dessa parte aqui nesse folheto de loja totalmente molhado e aí pessoal né já tá prontinho ela já vai começar a entrar aqui olha já tá começando de entrar ali né é um enxame menor que o outro tem bastante mel também mas o que que eu fiz pessoal eu escurei ele para não cair botei quatro está aqui em forquilha como ali ó e agora é só colocar o plástico aqui o imitante de acetato certo então deu tudo certo aqui pessoal é isso aí pessoal trabalho pronto telhadinho já a fita aí já afirmou a caixa na estrutura vai ficar por algum tempo é depois eu vou levar o meliponário lá junto com as outras mas pra aderir o ninho né preciso amanhã eu vou voltar aqui o lacrei tudo pessoal mas amanhã eu vou voltar aqui para ver se não tem florídio a princípio não apareceu nada né não houve muito estouro de de vaso de mel tudo meio certinho o ninho aí é só as campeiras entrar agora então é isso pessoal se inscreva aí no canal deixa seu like duas transferências de canudo com sucesso e até o próximo vídeo pessoal forte abraço